Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, e essa daqui é a mocinha, aquela dali é a miúcha, o barão tá ali atrás, o barãozinho, por favor, vem cá, o barãozinho tá aqui ó, só de boa, certo? E hoje tô passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação a algumas questões, inclusive mesmo um canal que chegou aqui pra mim, um novo canal de cachorro, né, e eu fiquei um pouco assustado, hoje em dia na internet apresento tanta coisa, tanta coisa, tem canal aí até gente queimando dinheiro, né, e esses trens impulsionados pra tudo quanto é canto, eu fico falando, moço, mas que doideira, tem tanta coisa boa no mundo, né, impulsionar as coisas que realmente são coisas que agregam conhecimento, então acho que isso daí que seria muito mais útil, né, então acontece muito, né, essas questões mesmo, conteúdos muito bizarro que às vezes acabam sendo impulsionados, o canal que chegou pra mim, um novo canal mesmo de cachorro, ele tem dois mil seguidores, tô olhando aqui só tem três vídeos pelo visto aqui, né, o resto é shorts, né, nem olhei os outros, né, o primeiro que eu tô olhando aqui tem quarenta e quatro mil acessos, fui assistir o conteúdo, fui mostrando bebida pra cachorro, cerveja, vinho, e o cara tomando o vinho, tomando a cerveja, né, e tem outro cara de lá, experimenta também, então, por outro lado, é uma coisa interessante, porque eu nem sabia realmente que existia esse negócio de cerveja pra cachorro, não sabia que existia vinho pra cachorro, não sabia não, então achei interessante isso daí, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, a gente tem que tomar muito cuidado com os vídeos que a gente recebe aí, né, de recomendado, toma muito cuidado, toma muito cuidado, toma muito cuidado. Se você ver, por exemplo, um conteúdo desse, fica ligeiro, porque parece inofensivo ali, né, porque não tá dando cachorro pra tomar e nem nada, mas às vezes uma criança vê um vídeo desse, aí eu não tenho a cerveja ali que é de cachorro e dá a cerveja do pai pro cachorro tomar, dar o vinho ali do pai, né, pro cachorro tomar ou dar a mãe, né, de quem for, ou então, a pessoa mesmo tem uma cerveja lá e vai lá, e dá pro cachorro mesmo e tal, então, tipo assim, muita coisa pode acontecer quando alguém vê esse tipo de conteúdo, né, eu peguei aqui, tava dando uma olhada, Tá certo, muita gente quer mexer com internet, quer mexer com conteúdo, mas tem que tomar cuidado com os conteúdos que sobram A partir do momento que você sobe um conteúdo, por exemplo, que envolve bebida, mesmo que é pra pet Tem que ser muito bem explicado, muito bem explicado, muito bem explicado Porque tem gente que mesmo você explicando muito, ele ainda não entende Tem gente que às vezes você vai, faz o conteúdo, mostra e depois tem que fazer outro vídeo explicando o vídeo que você fez anteriormente Então veja pra você ver como que é o grau de dificuldade na hora que você toca no assunto de cachorro e criança Tem que tomar muito cuidado em relação a isso Porque às vezes a pessoa tem na casa dela uma cerveja, tem um vinho E fica na curiosidade e acaba dando essas substâncias para o cão Mas na verdade não tem algo A outra cerveja e o vinho que eles mostraram não tem algo É própria mesmo o pet E eu nem sabia que existia isso Nunca tive o interesse de pesquisar Nunca chegou pra mim receber E eu nem sei se isso faz bem pro cachorro Acredito que não, não sei Então é uma coisa que achei interessante ter mostrado isso Mas tem que tomar muito cuidado com o que mostra Muito cuidado mesmo Por isso que vocês que estão acompanhando aí Toma muito cuidado com as coisas que você recebe aí de recomendado Muito cuidado, muito cuidado mesmo Muito cuidado Pelo que eu fiquei sabendo Parece que tinha feito outro, né? Outro canal, mas o outro canal era Kids E pelo visto o outro deu problema lá Porque é o apresentador do canal Ele faz conteúdo para adulto Para maior de 18 anos Então tipo assim, misturar uma coisa com a outra Cara Sei lá É uns negócios que hoje em dia É igual o jornal, por exemplo Jornal, você já reparou que em jornal aparece mais É só assalto, atropelamento, violência É só coisa ruim Você já reparou? Por quê? Porque as coisas ruins elas tem mais visibilidade As coisas ruins elas são mais impulsionadas Sendo que da mesma forma que está acontecendo coisas ruins no mundo Está acontecendo também coisas boas Tem muita gente ajudando outras pessoas Tem muita gente ajudando animais Tem muita gente plantando Tem muita gente colhendo Tem muita gente aí Cara, fazendo tanta coisa bacana Tem tanta gente ensinando outras pessoas a fazer coisas legais Então eu acredito que coisas assim devem ser impulsionadas E muitas vezes não são É a mesma coisa aqui Se esse cachorro está aqui do meu lado Eu estou passando a mão na cabeça dele Dessa forma Não é impulsionado Ninguém não se importa muito com isso Quem gosta, gosta Mas se eu tivesse Em vez de passar a mão na cabeça Se eu tivesse dando um tapa Na cabeça dele E tivesse dado umas bicudas nele Ou qualquer coisa Pode ter certeza que isso seria impulsionado Aí qual que é a lógica disso, gente? Se você, por exemplo, vai na rua Ajuda um cachorro na rua Muitas vezes isso não ganha Não ganha visibilidade Porque parece que não é importante Você ajudar um cachorro de rua Mas se você ir na rua E dar um chute num cachorro Ou bater num cachorro Pode ter certeza Porque o trem impulsiona pra todo cara Parece que muita gente é movida ao ódio, sabe? Movido ao lado ruim E eu acho que as pessoas devem dar mais visibilidade E as coisas boas Entendeu? Isso daí é muito importante Isso aqui chegou pra mim mesmo Tem coisas interessantes no vídeo Não vou falar que é 100% ruim Porque tem coisa interessante Eu achei interessante o negócio da cerveja E o vinho E eu achei interessante Porque eu nunca vi Quer dizer que eu vou comprar? Não Quer dizer que eu recomendo? Não Só achei interessante Porque eu não sabia nem que existia Era que eu falava Eu sou bebida Eu falava Vai dar cerveja pro cachorro Aí explicaram que era sem álcool Então tipo assim E não deu pro cachorro também não Foi eles mesmos que tomaram Esses produtos Da área pet Eles mesmos que beberam Tipo aquele vídeo que eu fiz aqui Mostrando aquela coleirinha que dá choque Que eu comprei pra testar Pra ver Testei em mim E o cachorro latia lá E não tomava choque Então eu alertei as pessoas A não comprar aquilo Porque você pega e coloca no cachorro O cachorro tava calado Em silêncio Se alguém bater alguma coisa próximo Ou se outro cachorro latir No canil Ou se o cachorro do vizinho latia alto Ou se na rua tiver passando um carro E fazer barulho Ou uma moto Qualquer coisa que dá uma certa vibração O seu cachorro acaba tomando choque Então eu testei em mim aquilo Então eu achei interessante Interessante Esse lado Da mesma forma que eu comprei Aquele negócio lá E testei em mim E eu expliquei Como que era Que realmente dava choque Tem gente que não Que negócio dá choque Nossa dá uma vibraçãzinha Quanto das coisas então É claro Porque tem vários tipos Tem outros modelos também Tem outros que fazem Outras reações no cachorro Tem uns que é sonoro Os profissionais né Tem uns que é sonoros Tem uns que tem vibrações Tem uns que ouve se é tipo uma energia Tipo aquela filoterapia Parece que é tipo aquele Agora esse outro não Esse outro realmente é uma choque Aí eu mostrei em relação a isso E eu falei pro pessoal Pra não Junina Pra não comprar Isso porque era muito perigoso Ficar colocando isso no cachorro Não é viável colocar isso no animal Então eu recomendei a não comprar E teve gente Comentou um caso de coisa No vídeo e tal Então tipo assim É um lado que eu usei Em mim pra mostrar a reação No caso deles lá Eles usaram a bebida Neles mesmo Foi no animal Pra poder falar o gosto O que que tava sentindo E tal Eles explicaram o jeito deles lá Entendeu O sentido Que gosto que tava sentindo Gosto de frango De não sei o que Então deu pra ver Que parece A bebida Parece que ela é tipo Como se fosse Aquela aguinha Que vem No sachê Eu acho Mais ou menos Tipo assim Eu acho Então É própria Pra animais Mas eu acredito Que vem com bastante Conservante Esse tipo de coisa Não recomendo Que a compra Nesses trem não Né Então Eu tô por fora Desconheço Em relação a isso Mas eu achei interessante Que eles compraram E eles mesmos Experimentaram Essa parte Eu achei interessante Né E Quer dizer que eu recomendo Não Não recomendo não Beleza Então Chegou pra mim Notificação Né Assim Recomendação De um conteúdo De cachorro Que na verdade Pra mim É um negócio Que Estranho Sabe Um negócio Que Sei lá É um conteúdo Muito estranho Fica parecendo É uns negócios Meio que sem lógica Eu acho Entendeu Então É um estranho Muito louco Mas gente É isso Passando aqui Falar com vocês Um pouquinho Em relação A esse conteúdo Que chegou Pra mim Aqui Achei Muito estranho Né Não sei se chegaram Pra vocês Também Mas chegou Pra mim E eu fiquei pensando Falei Moço Mas cada dia Tá parecendo Tanta coisa Inusitada É uns negócios Estranho E se continuar Desse jeito É que um dia Vai ter Muita gente Fazendo Conteúdo Assim Sabe E é perigoso Até pegar Algumas coisas Assim E sei lá Usar uns cachorros Tipo Caramba Não sei Tô Tô Por fora Tô Meio que Panguando Aqui Em relação A isso Porque se o canal É pra cachorro Daqui um dia Vai aparecer Mais gente Fazendo mais Canal Também Pra cachorro Porém Pode ter outras Pessoas Que podem se espelhar Nesse conteúdo E acabar Fazendo conteúdos Assim E agora Essa questão Desse conteúdo Dessa forma Gente É É um pouco Até perigoso Porque tem gente Que não entende Direito Pode pegar um vinho Uma cerveja Qualquer E dá pro cachorro Tomar Outra coisa Também Criança Pode acabar Vendo um vídeo Desse E acabar Pegando ali Uma cerveja E dando pro cachorro Também Porque não vai entender Que aquela cerveja É pet O que é pet Não vai entender Direito o que é isso Ah é pra cachorro Às vezes a criança Não entende Ela assiste o vídeo Ali e tal Porque com o início Do vídeo Parece realmente Um conteúdo De criança Mesmo Aqui no vídeo Mesmo no início Parece coisa de criança Quer ver Assim Tem um dia Que eu até falei Com a mãe Eu falei Mãe Do jeito que tá Nem se a senhora Reparou Muitos conteúdos Que às vezes São impulsionados São coisas Que não tem nada a ver Do jeito que tá Ainda fica O dia Tem que comprar Umas roupinhas Colocar umas orelhinhas Fazer uns vídeos Besta Pra poder passar o conteúdo Real pra pessoa Vai falar sobre o cachorro Vai falar sobre a questão Do comportamento E tal Aí tem que se fantasiar E tudo Pra poder falar Em relação Aqui E tem gente Que passa realmente Um conteúdo bacana Mas tem outros Que não Entendeu Então Mesmo que é falando Que é pet E tal Tem que tomar cuidado Quando fala Esse tipo de assunto Cachorro e criança São duas coisas Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Vai fazer um canal De cachorro Pode fazer desse tipo Aí É bacana Interessante É um conteúdo É um lixo Interessante Mas não envolve Essas questões De bebida Tem que ter um outro Outro negócio Que eles falaram Que vão me falar Aqui Uma caixinha E se falar Lá Uma substância Que tem dentro Então tipo assim Coisa que a gente Até falou um dia Aqui no canal Um suplemento alimentar Que ele tinha uma base Lá Dessa substância E o vídeo Ele foi travado O vídeo foi travado Só porque a gente Citou que tinha Base De uma certa substância Que hoje em dia O pessoal Fala aí Em vários vídeos Tem vídeo Até tutorial De como Entendeu E lá era só Uma substância Que tinha dentro Da planta É outra coisa E aí eu fico olhando E falo Nossa Mas não entendo mesmo Por que Que certas coisas São tão impulsionadas E o que realmente Precisa ser impulsionado É interessante Né gente Então é isso Fiquem todos com Deus Mete um like Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham Entendido o meu ponto de vista Que pra mexer Com criança e cachorro Tem que tomar Muito cuidado Vai fazer canal Colocar no Youtube Toma cuidado Com o conteúdo Que você está passando A forma que você está passando Porque pode Infelizmente Acabar Prejudicando outras pessoas E outros animais também Porque Quando a gente fala uma coisa Às vezes a pessoa entende outra E quando mostra certas coisas Tem gente que nem presta atenção direito Ele só quer fazer Ele pode ir lá E acabar dando bebida alcoólica Para o cachorro achando que é a mesma coisa Mas na realidade não é Tá certo? Gente Então é isso Fiquem todos com Deus Mete um like aí Um forte abraço E... Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau